Rua Presidente Getúlio Vargas e depois vire à esquerda na Rua Raimundo Siqueira. Fala galera, olha só, dando um giro aqui pela Pacatuba. Pacatuba, escondei ali um inscrito ali do canal. Em 100 metros, vire à direita na Rua Chagasilva. É um balneário também, né? Um balneário que é um festival. E depois vire à esquerda na Rua Raimundo Siqueira. Pacatuba, galera. Teve muitos alagamentos aqui, né? Vire à esquerda na Rua Raimundo Siqueira. Teve muitos alagamentos aqui na Pacatuba. Esses dois dias aí que passou, né? De quarta, quinta. Foi muita destruição, viu galera? Olha só, aqui tá livre. Pacatuba Show de bola. Pacatuba, seja bem-vinda a Pacatuba. Dando um giro aqui. Sabadão, né? Muitas coisas fechadas. Show de bola, viu galera? Falta a XRE mostrando aí o nosso Ceará. Aqui na região de Pacatuba. Pacatuba, Pacatuba. Show. Açude do Piripau. Açude do Piripau. Pronto. Açude do Piripau. É isso aí, galera. Passando aqui pelo Açude do Piripau. Um inscrito aí do canal, do Açude do Acosta aí. Ele é aqui da região, né? E é o Açude do Piripau, que ela vai voltar. É o Açude do Piripau, que ela vai voltar. Ela vai voltar. É o Açude do Piripau, que ela vai voltar. Galera aqui, sai lá na C060, né? Indo lá ao Balneário. Pés que pague, viu? Show de bola, galera. É vento demais, viu? É muito vento. Dá uma pausa aqui.